Sábado 2 de Abril, depois de tanta mentira, há que impor a verdade. Em Vemospor hoje temos às 9 da mentira de ténis, o segundo intersócio em Aveiro, Clube Ténis de Aveiro, ainda o Open Veteranos no Tivoli Marina de Portimão, organizado pelo Clube de Ténis de Portimão e Rocha, Golf, hoje joga-se a Taça dos Portugueses, quartos de final no Porto, o Porto Golf Club, ainda BTT às 10 da manhã, 2ª Liga Espanhola de OBM, Campeonato de Espanha, Córdoba, Espanha, organizado pela Federação Espanhola de BTT. Às 11h há Remo, quem quer, Campeonato Veterano Nacional de Inverno, Há em Montemoro Velho, organizado pela Federação Portuguesa de Remo. Às 4h da tarde temos futebol americano, Black Towers vs Crusaders de Lisboa, pela Liga Portuguesa de Futebol Americano. MVM Music, Nova Era Beach Party 2011, no pavilhão Rosamote, antigo Palácio de Cristal, no Porto. A partir das 8h da noite, a organização é da Rádio Nova Era e o custo é de 10€. Mais à noite temos chocolate Puma na NBA em Coimbra. Os copyrights vão estar na RS Dreams em Coelhos. Peter Dazuc e Pedro Casanova em Back to Back, até às 2h30 da manhã, na Gala dos Melhores do Eino, no Porto. Continuam depois o Peter Dazuc e o Pedro Casanova em Back to Back, na Pedra do Cote, em St. Tears. Beautiful Lie, Live Act, de Cosmo Klein, Biba of Irã em Esposente. O nosso Andrezinho, o André Alves, vai estar no Hit Club em Guimarães. Muraca DJs no Big Club em Vila Real. DJ de Fox no Open Space na Moura. Overrule, The Meeting Room em Tavira. E o nosso próprio Hitmatos convenceu-nos com o grande set de ontem. Hoje vai repetir. E eu estou lá batidinha, nem que vá de metro. Jezebel, no Estoril. Tenha uma grande noite e um fantástico fim de semana.